E aí, amantes do Coffee Talk, cafezes, hein, mano, cafezes. Olá a todos. Isso é leite, já começou mentindo, né? Ah, tá fazendo strawberry latte. Normalmente fica lá no canto, lá na puta que pariu, lá, ó, na ponta, assim, tem o nome do café que ela tá fazendo. Tá uma bosta, por enquanto, com todo respeito. Mas o que é isso? Ah, é porque tá fazendo matear ao mesmo tempo. É, é profissional, hein, mano. Pô, na moral, eu comprei um café esse dia aí, ontem, também conhecido como, que ele é bom, mano, ó. Eu não sabia que existia cápsula da... do Tegusto pirateada. O Carrefour faz cápula... cápula? Cápsula da cafeteira do Tegusto, mano. Pirateado, mó da hora. É mais barato. Ah, é morango com banana, véi. O que que é isso? Tá tudo caindo nessa porra desse quarto, cara. Ah, um copo de gelo. Mano, isso aqui me dá uma pegada, hein. Mano, vocês já viram como funciona o café americano? Olha a quantidade de água... E gelo. Mano, pra mim isso aqui é um copo d'água. Mano, não dá. Isso aqui não dá. Isso aqui não dá, velho. Não dá. Na moral, se é o... Mano... Não. Não, 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 não. Isso é água. Isso é água, real. Isso aqui é água. Filha da puta, é bonitinho. Mas, mano, não dá. Isso é água, velho. Ih, tem lanchinho. Presunto e queijo. Hum, eita, porra. Mas começou com... Eita. Mostarda não. Ô, louco. O que que é isso? Mano, eu tenho certeza que isso aqui não é ketchup. Isso é geleia. Tem cara de geleia. Isso é geleia, mano. Certeza que isso é geleia. Nossa, geleia e mostarda. Já tá amaldiçoado isso aqui. Meu Deus. Meu. 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 Não para de piorar. Que lanche desgraçado. Que que é isso? Olha aí o que vocês me fizeram ver, mano. É o fim dos tempos. O mundo tá perdido. O mundo tá perdido. O mundo tá perdido. Geleia de pimenta. Eu acho que é geleia de morango. Tem até o chupisco de morango. As bolinhas. Negocinho que mata. Isso aqui é da hora, mano. Na moral. Nossa, é... Mano, eu não sei explicar. E eu não sei se acontece com mais de alguém. Porém. Quando você corta o lanchinho assim. Ele fica mais gostoso, mano. Tava bom. Mas, mano. Cortou no... Senhor. Nossa. Eu acho que isso aqui é ovo, gente. Isso aqui é um ovo molinho. Puta que pariu. Foda é a geleia, né, mano. Mas, nossa. Ô, louco. Jogou uma maconha em cima. Tá louco. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Caralho, bonito, hein, mano. Bonito. Xbrisa. Como é que é? Peixão fruit. Peixão fruit é o quê? É pêssego? Peixão fruit é pêssego, gente? Não lembro o que que é essa porra. Maracujá? Por que maracujá? E como é que é peixe? Peixe, né? Por que maracujá chama peixe um fruit? Caralho. Isso aí é ruim, tá? Água com gás pra mim... Água com gás e água tônica. Olha, pode parar. Pode parar, porque isso aqui é o mais próximo do inferno que o ser humano... Caralho, é roxo! Batata doce e latte. Esse bagulho de maracujá deve ser uma merda. Milk tea e grapefruit. Ah, tá. Não tava fazendo sentido a ordem dos fatores. Mano, imagina quem faz essas forminhas de gelo aí. Deve ficar puto. Caralho, na minha casa tem tipo duas forminhas de gelo. Eu fico puto de ter que encher, mano? Só tem gelo. É. É pra beber gelado, né? Pra que tanto gelo? Mano, é comum isso. Mas sabe qual que é a brisa? Quando você vai no Starbucks, você não repara porque o gelo é batido junto com o bagulho. E aí ele tritura. Aqui só não é triturado. Por isso você repara e fica... Caralho, quanto gelo. Mas tipo, é a mesma coisa. A geladeira aqui tem a própria forma de gelo. Ah, mas aqui também. Mas tem que encher igual, porra. Como é que é? Chocolate, late. Late, late. Nunca fui no Starbucks. É de caro e eu sou pobre. Mano, aí você meteu o louco, vai. Tem café no Starbucks que custa... Oito reais. Oito reais é um café em algum outro lugar, em uma padaria da vida. Mano, eu tomei um... Um... Um late de... Matiá no Halloween. Quero a bebida do Frankenstein no Starbucks, que é muito bom. Eu acho que nem vai voltar esse ano. É tão triste. Chupa meu pinto, então. Suco de manga com banana. Aí, vocês... Tá em casa. Como esta sua belíssima noite. E aí, Nintendista. Obrigado pelo recebo de três. Tamo junto demais. Eu espero que eu tenha agradecido você, Mr. Zito. Obrigado pelo recebo de cinco. Eu não lembro se eu te agradeci. Perdão. Isso aqui, no caso, é pra subir um muro. O que que é... Ah, é de cookie. Com cimento. Meu Deus, mano. O que que é isso, gente? Tá normal isso aqui, não. Aldo, foi obrigado pelos bits. Aqui, o café é dois conto, o copo é de 150. Não, mas aí você tá falando café quente padrão, né? Café preto. E que também vai de ingrediente, né? Não sei qual a marca dos... Ah, mano. Americano da gatilho. Ai, Americano da gatilho, mano. Americano não... Ai, velho. Olha isso. É um copo d'água, mano. Mas esse aqui tá bonito, hein? Esse do ladinho aqui, o Signature Latte. Esse tá bonitinho, hein, mano? Ai, Americano da gatilho. Isso é água, mano. Isso é água. Me dá uma água com corante. Cookie frappé de morango. Interessante. Foda que ela vai fazer aquela mistura. Ah lá, ó. Tá vendo? Vai bater o gelo. Aí vocês vão olhar e falar. Nossa, Scott, esse não tem gelo. Não, exatamente o que eu tinha falado antes. Sou barista? Não, mas... Platinei com o ftock. Quase. Ó, a calda é de morango, morango mesmo. Hype pra caralho, hein, mano? Não é aquelas artificial. Mas será que vai ser só aí? Olha lá. Tá com a mesma textura do... 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 Dos... Frappuccino do Starbucks. Mas assim, bonita não dá, não. Mas tá com a mesma textura. Na real, quem não tá com a mesma textura aqui do Starbucks é um pouquinho menos... Sólido. Pastoso. Parece que eu tô falando de bosta. Quero mudar de assunto, gente. Parou. Nada a ver isso aí. Não consegui chegar na expressão que eu queria. Uh, sanduichão. Ih, esse é de frango, hein, mano? Aí, ó. Hum, aí você já me ganhou. Barbecue e mostarda. Interessante. Combinação interessante. Rúcula. Alface. Hum, franguinho. Cafajeste. Molinho apimentado. Queijinho. Ah, hamburgão! Aqui eu me acabo. Aqui eu me acabo. Nossa, se der aquela cortadinha. Se der aquela cortadinha. Nossa senhora. Mano, parou, hein, véi. Só falta a cortadinha. Mano, a cortadinha no meio. Vai, faz, 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 canalha. Não tem coragem, né? Nossa senhora, véi. Corta. Corta. Nossa! Meu amigo! Maconhinha padrão. Caralho! Moleque, esse parece que tá muito bom, mano. Puta que pariu. Esse parece que tá muito bom, mano. Nossa senhora, véi. Aí voltamos pro padrão, né? Cherry Coke? Mano, agora vai fazer uma pá de coisa da vez. Calma aí. Smoothie de morango tem dois. Tem o quê? Mais um bagulho... Mais um latte de batata doce. Ai, quase gorfei. Latte de cinco grãos? Feijão, arroz, arroz, arroz negrão, né? Arroz é o quê, gente? O quê que arroz é? Tem aquele bagulho, mas eu esqueci. Cereal? Arroz é cereal? Arroz não é cereal. Arroz é cereal? Arroz é cereal. Semente? Sei que mente, porra. Fala um bagulho sério. Esse smoothie ficou bonitinho, tá? É que a cor ajuda, né? Esse smoothie aqui... Hype, hein? Parece um desquique... Bisonho? Da hora, mano. Ué? Agora eu entendi a cherry coke. Mano, é calda de cereja com coca. Oh, deve ser da hora, mano. Caralho, deve ser da hora, mano. Deve ser legal. Tem que dar uma misturada, né, mano? Chupa meu pinto, então, seu pagabundo. Era bom dar uma misturada, né, não? Bobeira, né? Nossa, esse deve ser legal, mano. Ponski, obrigado pelo recebo de três. Seja bem-vindo dessa vez. Como é que você tá? Essa coquinha aí me convenceu um pouquinho, hein, mano? Caralho. Oh, na moral, comprei a coca nova hoje, temática. Que bagulho ruim da porra. Pelo amor de Deus, não compra não a rosa. Tem gosto de essência de baunilha. É horrível, mano. Puta que pariu. Que coisa terrível. Descobri que eu sou alérgica nesse quick. Sinto muito, né? Tá perdendo uma das melhores coisas do mundo. Eu achei gostoso. É horrível, é horrível. Ela é igualzinha a coca vanila. E a coca vanila é uma merda. Eu era alérgico a presunto. Como assim era? Morreu e passou? Tem como acabar o prazo de validade da alergia? Mano, a coca de cereja é pica. A coca de vanila é horrível. Trocar as skills? Trocou de classe, é? O que aconteceu? Eu tenho um amigo que era alérgico a leite. Eu sou alérgico a veneno de rato? Ué, só não cometo, não é rato? Coca de maracujá é doce? Essa aí eu nunca tomei, não. 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 O que você acha da coca-cola de café? Uma merda. Esse frapezinho de chocolate aí, ó. Hum, parece um... Um da NET. Nossa, amassava. Amassava. Caralho, chocolate latte deve ser... Chega a ser até amargo, né, mano? O bagulho é puro chocolate. Coca de café é foda. Para! Para! Sabe o que é foda? Coca Zero. Mais nada. Eu fui tomar coca light esses dias. Não sei se vocês sabem. Tem umas coca light perdidas por aí pelos mercados ainda. A branca. Antiga. Mano, ela é muito mais doce que a Coca Zero, velho. Bizarro, mano. Hoje em dia eu não consigo mais tomar a Coca normal, porque é muito doce. E a Coca light, que eu achei que ia ser suave, é doce também, mano. Não sei dizer. Ninguém rouba o... 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 O da Coca Zero, mano. Coca Zero é o que tem, velho. Absurda. Acabou já. Acabou rápido. Chupa meu pinto, então, seu pai. É nóis. Pseudopiranha. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tamo junto. É nóis, gente. Viu? Dá like. Tchau. 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 Tchau.